LC Divulga Music O combustível do baqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalho que é por quando ficar em pé O combustível do baqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalho que é por quando ficar em pé O combustível do baqueiro é um litro de dré O combustível do baqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalho que é por quando ficar em pé O combustível do baqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalho que é por quando ficar em pé Cavalo selado de nuvens, bora, balanço, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do carro, quero ver boitado Cavalo selado de nuvens, bora, balanço, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do carro, quero ver boitado O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalho, que é por boido ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré, tem que beber no gargalho, que é por boido ficar em pé Onde tem paulão, meu todo mês, tem vaquejado, eu todo mês, dançando com as raqueirinhas no meio do divanteiro Onde tem paulão, meu todo mês, tem vaquejado, eu todo mês, dançando com as raqueirinhas no meio do divanteiro O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalho, que é pro coido ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalho, que é pro coido ficar em pé Ai meu Deus Olha mais um sucesso, Gustavo Lima estourado Ai Olha quem chega Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que já tava bem Sei, sua intenção vai me fazer sofrer Fizeram um nega e botar pra doer Mas deixa eu te falar Ai meu Deus Tô saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Por falar de putaria Tô aqui fazendo rua Na minha mesa tem a loura, a morena e tem a ruiva Hoje não sou eu que escolho, ela que tô me escolhendo Pela cara da minha ex, a depreja tá batendo Vai Tô saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Alô, Jota Gesson A coxa, macho velho Alô, Roberto do Mutese Eita, porrozão Caio da Bidia Olha quem chega Já tá com alguém Onde terminou Chorou, falou Que não tava bem Sei, sua intenção vai me fazer sofrer Fizeram um nega e botar pra doer Mas deixa eu te falar Ai, meu Deus Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Não falar de putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loura A morena e tem a ruiva Hoje não sou eu que escolho Ela que tô me escolhendo Pela cara da minha ex A defreja tá batendo Vai! Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putaria E quando eu fecho os olhos Eu entro na sua mente Não adianta fingir O que o coração sente Me chama de vagabundo Cachorro descarado Mas no fundo tu sabe Que só eu me satisfaço Orgulhosa Orgulhosa Se tu sabe que eu te amo Então por que não volta? Ai meu Deus! Orgulhosa 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 Se tu sabe que eu te amo Então por que não volta? E quando eu fecho os olhos Eu entro na sua mente Não adianta fingir O que o coração sente O que o coração sente Me chama de vagabundo Cachorro descarado Cachorro descarado Cachorro descarado Mas no fundo tu sabe E se eu me satisfaço Orgulhosa 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 Se tu sabe que eu te amo Então por que não volta? Orgulhosa Ai meu Deus Se tu sabe que eu te amo Então por que não volta? Vem que a minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta, depois vai embora Se fala em namoro Tu foge de mim Teu peixe vai cair no seu jogo Acredito que o dia Tu vai me assumir Bandida Tu fudeu com a minha vida Vem que a minha mãe falou Bandida Feche dessa putarinha Aprende me dar valor Tudo é o meu amor Alô tubarão A coxa Alô lamão Um abraço Alô barraca de Pernambuco Um abraço Caio da mídia Vem que a minha mãe falou Vem que a minha mãe falou Que tu não era pra mim Mas seu jeito de safada Mas seu jeito de safada Me dando unhada Me deixou doidinho Tu senta, depois vai embora Se fala em namoro Se fala em namoro Tu foge de mim Seu peixe tá cair no seu jogo Acredito que o dia Tu vai me assumir Bandida Tu fudeu com a minha vida Vem que a minha mãe falou Bandida Feche dessa putarinha Aprende me dar valor Bandida Bandida Tu fudeu com a minha vida Vem que a minha mãe falou Bandida Feche dessa putarinha Aprende me dar valor Tu não és o meu amor Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê nunca pagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não foi eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não foi eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus E a do mix Na caloria Salta o paletão aí Ei Na rodada e som Uhul Caio da mídia Você tá achando que vai Você tá achando que vai Não vai me esquecer não O amor deu Amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Alô Alô Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não foi eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Carolina Um, 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 um Um, 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 um Carolina Um, um, um Carolina Caio da mídia Carolina Foi pro samba Carolina Pra dançar o cheirinho Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Uhul Uhul Carolina Uhul Carolina Uhul Carolina Uhul Uhul Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia foi pra lá Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Eu também estava lá Carolina Uhul Ai, meu Deus Carolina Uhul Carolina Uhul 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 Eita, meu prefeito, mercadoria Vem Morena Vem Morena Vem dançar Quero ver tu Requebrando Quero ver tu Requebrar Eu quero ver tu Remexerem na sinenga Da safona até o sol raiar Vai Eu quero ver tu Ench buscar Eu quero ver tu Remexerem na sinenga Da safona até o sol raiar Eu quero ver tu Remexerem na sinenga Da safona até o sol raiar Esse danço O assagado Bem no pé do meu Pescoço Arrepia o corpo da gente Deixa o velho ficar moço, e o coração de repente deixa o sangue em amor Vem morena com dois braços, e morena vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Eu quero ver tu revescer no nosso lego, dessa forma até que o sol ralhar Eu quero ver tu requecer no nosso lego, dessa forma até que o sol ralhar Quero ver tu revescer no nosso lego, dessa forma até que o sol ralhar Ótimo estar, contigo todo dia Poder viver, feliz pra sempre Fazer valer, apenas o amor da gente Por amor eu já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja o dia Sem saudade de lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar, contigo todo dia Poder viver, feliz pra sempre Fazer valer, apenas o amor da gente Tá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja o dia Só saudade de lembranças que eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar, contigo todo dia Poder viver, feliz pra sempre Fazer valer, apenas o amor da gente Ê, 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 ê Bora, Jardim, Mercadoria Verdunça, bem, dó na Vale de Forró Ê, 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 ê Boa, Jardim, Mercadoria Verdunçar, beijo pra sempre Muito obrigada Meu forte tuta aqui sou eu, sou eu, sou eu Meu subnome é putarinho, rei do cabaré sou eu Ai meu Deus! Caio da Mídia Eu já nasci assim, gostoso e bem docinho Mamãe em vez de taco, passou açúcar em mim Forró e baquejada, cachaça e cabaré Em qualquer lugar que eu chego, chove chuva de mulher Eu não preciso de dinheiro pra curtir Quando eu talizo as mulheres pagam pra mim Não sou playboy, nem preciso de carrão Minha pegada é segura, eu sou o rei da pregação O forte tuta aqui sou eu, sou eu, sou eu Meu subnome é putarinho, rei do cabaré sou eu O forte tuta aqui sou eu, sou eu, sou eu Meu subnome é putarinho, rei do cabaré sou eu Eu já nasci assim, gostoso e bem docinho Mamãe em vez de taco, passou açúcar em mim Forró e baquejada, cachaça e cabaré Em qualquer lugar que eu chego, chove chuva de mulher Eu não preciso de dinheiro pra curtir Quando eu talizo as mulheres pagam pra mim Não sou playboy, nem preciso de carrão Minha pegada é segura, eu sou o rei da pregação O forte tuta aqui sou eu, sou eu, sou eu Meu subnome é putarinho, rei do cabaré sou eu O forte tuta aqui sou eu, sou eu, sou eu Meu subnome é putarinho, rei do cabaré sou eu O forte tuta aqui sou eu, sou eu, sou eu Meu subnome é putarinho, rei do cabaré sou eu Ai meu Deus! Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumpri eu faço Sabe que eu não quero compromisso Tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumpri eu faço Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumprir eu faço Sabe que eu não quero compromisso, tô correndo de laço Essas ondas aí, não com descumprir eu faço Mas se der uma brecha eu traço, mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Mas se der uma brecha eu traço Só não se apaixona pra não rolar esculacho Transcrição e Legendas Pedro Negri